E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Desenhando Direito. Eu quero apresentar para vocês a nossa plataforma. Como assim, Rodrigo? Bom, todas as aulas que eu faço aqui no Desenhando Direito, todas as aulas de penal, as aulas de processo penal, as aulas de administrativo, as aulas de processo civil, elas estão todas disponíveis dentro de uma plataforma onde você pode ter tudo organizado e também o MP3 e o PDF de todas essas aulas para você poder baixar e complementar o teu estudo, tá? Então, todos os mapas mentais que eu utilizo durante a aula, eu fiz questão de deixar disponível para vocês nessa plataforma. É só você acessar o site desenhandodireito.com.br que você consegue acessar. E a plataforma é essa daqui que você está vendo, ó. Ela é separada por módulo, ela tem aqui as aulas, só você escolher qual aula você quer. Você já vai ter a aula aqui disponível para você dar o play, só que a vantagem é que embaixo aqui, ó, você tem todos os documentos para poder baixar, tá? Os PDFs com os mapas mentais e o MP3 para você poder ouvir onde você quiser, beleza? Então não perde tempo não, faz seu cadastro lá em desenhandodireito.com.br. Valeu!